Bom, pessoal, nesse vídeo eu mostro para vocês como mudar a chave Pix do Banco Next. É simples e rápido, você consegue mudar aqui através do aplicativo. Então, vamos lá. Você vai começar clicando aqui na opção Pix, pode clicar. Você vai ser redirecionado aqui para essa página, aqui você pode clicar na opção Pular, clica. E pronto, chegamos aqui no menu do Pix. Então, o primeiro passo é a gente verificar as nossas chaves, tá? As chaves que estão cadastradas na nossa conta. Para isso, você vai clicar aqui em Receber e vai aparecer aqui a opção Minhas Chaves. Você clica em Minhas Chaves. Clicando, vão ser mostradas aí as suas chaves Pix cadastradas. Como vocês podem ver, essa conta só tem uma chave. Só que cada conta de pessoa física, aquela conta que foi aberta com CPF, pode cadastrar até 5 chaves. Então, eu posso escolher aqui, deixar essa chave e cadastrar novas chaves para serem utilizadas. Ou, se eu não quiser essa chave daqui, eu realmente quero mudar, não quero mais essa chave. Eu excluo as chaves que estão cadastradas na conta e cadastro a nova. Então, você escolhe. Caso você queira apagar todas as chaves e fazer novas, você vai fazer o seguinte. Clica nessa lixeira do lado da chave, você vai clicar. Clicando, vai aparecer essa mensagem perguntando se você quer realmente remover suas chaves. Você clica em Sim, Remover. E pronto, a chave foi removida. Clica em OK agora. Então, você pode fazer isso com todas as chaves que estão cadastradas na sua conta. Clica na lixeira e apaga todas. Depois que você apagou, você vem em Cadastro a Nova. Então, você clica aqui em Incluir Chave. Escolhe o dado que você quer cadastrar. É só clicar aqui e escolher. Quer o CPF? Clica em CPF. Quer o e-mail? Clica em e-mail. Quer a chave aleatória? Clica na chave aleatória. Fica a seu critério, tá? Eu vou cadastrar uma nova chave aleatória. Ou seja, eu estou trocando, eu estou mudando. Então, eu vou escolher a chave, vou clicar em Escolher esta chave. Vai perguntar aqui se eu quero vincular esta chave à conta corrente ou à conta poupança. Você escolhe. Eu vou deixar aqui vinculada esta chave à conta corrente. Significa que qualquer valor que eu receber com esta chave vai cair na minha conta corrente, tá? Não na poupança. Clica em Continuar agora. É muito rápido. E pronto. Chave aleatória é incluída com sucesso. Eu vou clicar em Voltar ao Pix. Se você clicar aqui em Minhas Chaves agora, você vai ver uma nova chave. Então, é o mesmo processo, pessoal. Quer cadastrar outras? Vai cadastrando aí. É só clicar em Incluir Chave e seguir o mesmo passo a passo. Espero ter ajudado. Quem queria saber como mudar a chave Pix do Banco Next, se ajudei, não se esquece. Me ajuda também. Se inscreve no canal.